Será que tá muito preto? Muito escuro? Porque com barulho eu já sei que tá... Meu! Ah! Tô cega! Tô cega! A pessoa quando ela é burra, ela é burra, né? Ficou olhando direto pra lâmpada, agora tá cega. Oi, migos! Tudo bem com vocês? Gente, sei que estamos no meio... Já é no meio? Já é no meio de outubro! Já passamos na metade de outubro, né? Estamos na metade de outubro. No dia de hoje, estamos na metade de outubro. Mas eu vim mostrar pra vocês então hoje o que eu recebi... Eu acho que eu vou fazer tudo num vídeo só. O que eu recebi na minha última... Nas minhas duas últimas tips e bags e na minha última port box. A port box, pra quem não lembra, eu recebi... Eu ganhei, na verdade, essa assinatura por alguns meses como presente de aniversário da minha host mom. Então eu não sei se eu vou receber mais, porque eu não sei se já expirou, se já não expirou. Já era pra ter chegado, então eu não sei. Vamos ver, né? Então eu vou começar com a port box mesmo, já que é só ela. E aí a gente vai depois falar das tips e bags. Então a port box do mês de setembro foi essa aqui. Não lembro qual era o tema, não me perguntem, não vou saber. Alguma coisa sobre multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não entendi. Mas vieram algumas coisas muito interessantes nessa caixinha. Inclusive veio um negócio que eu fiquei tipo, ah, não acredito que veio isso. Porque eu tinha acabado de ver um vídeo falando sobre esse produto e eu pensei, já meca, vou comprar esse troço. Porque eu não entendi pra isso. Então eu vou começar por ele mesmo. Que foi esse iluminador da Milk Cosmetics. É esse, na verdade, esse aqui é a versão mini, né? A versão de amostra. E essa marca vende na Sephora. Então já vai pensando com isso aí quem não custa, né? Ele é um iluminador em bastão. E eu tinha visto num vídeo do Jeffree Star. Vocês conhecem o Jeffree Star? Jeffree Star é tipo... Não sei explicar. Ele é o Jeffree. É só jogar o nome dele aí no YouTube que vocês vão ver do que eu tô falando. E... Eu tinha acabado de ver um vídeo dele quando eu recebi... Estou falando sobre isso quando eu recebi a caixinha. E ele é... Assim. Ele é um iluminador. Como é que eu posso dizer? Mais do tom da minha pele. Eu sei que minha luz não ajuda em porra nenhuma. Mas enfim. Ele é mais do tom da pele. E ele é bem cremoso. Ele serve bem como uma base, sabe? Tipo, eu passo ele e passo um outro iluminador por cima e fica, ó... Sol de bola. E mais assim, de maquiagem que veio. Na verdade, de maquiagem mesmo, foi só aquilo. Mas o que veio também foi esse... É... Protetor solar facial dessa marca Kula. Que eu já tinha recebido outras vezes. Pera aí. Será que assim fica melhor, gente? Não sei. Vocês vão me perdoar, mas já é tarde. E a minha iluminação não ajuda muito. Ele é um iluminador com... Um iluminador... Por que eu tô falando iluminador, gente? Ele é um protetor solar com cor. É... Então... Mas a base dele é tipo... Ele tem uma textura assim bem de silicone, sabe? Eu não quero nem desperdiçar, porque eu gosto muito disso aqui. Ele é bem tipo, siliconado assim. A textura dele me lembra muito o primer da Smashbox. E eu gostei muito disso aqui. Tipo, eu passo... Só ele. Pena que veio só um pouquinho, né? Mas eu passo só ele. E aí tipo, passo o corretivo, um pó e pronto. E ó, já tá lenda. Outra coisa que veio também que eu tinha muita vontade de experimentar. Mas nunca vou ter dinheiro pra comprar um negócio, né? Do tamanho original. Full size. É qualquer coisa dessa marca aqui. Vamos ver. Dessa marca aqui. Dr. Brand. Dr. Brand. É um negócio assim. É... Que são produtos pra... São cosméticos pra... Pra... Pro rosto. E... Esse aqui é o Pores No More. Ele é um... Ele é pra fazer limpeza na pele. Então você passa ele, esfrega com um pouquinho de água assim. E aí ele faz tipo uma espuminha assim. E você sente a pele tipo bem mais limpa. Eu... Geralmente quando eu uso essas coisas, sabe? Eu faço essa limpeza assim na pele e tal. Eu faço várias coisas no... Na cara. Pra ver se tá uma melhorada nessa cara feia. E... E eu gostei muito disso. Assim como a minha pele... Eu sinto a minha pele bem mais limpa depois que eu uso ele. Pro rosto também. Veio esse negocinho aqui, ó. Veio esse... Serum. É. Tipo uma solução clareadora. Da Kiehl's. A Kiehl's é uma marca bem conhecida. Bem famosa aqui. Tem em todo canto. É... Não é a coisa mais barata do mundo. Mas também não é caro. E... E aí veio esse... Esse negocinho aqui. Esse serum. Que ele é pra clarear manchas escuras na pele. E... Então você passa ele ou tipo na mancha mesmo, sabe? Tipo manchinha de... De espinha, sabe? Que você ficou cutucando. Quando não devia. Que é uma coisa que... Alguém faz muito por aqui. E aí tem que passar de manhã e de noite. Ou você pode passar pelo rosto inteiro. Que é o que eu tô fazendo. Na verdade eu não tô muito regrada. Mas... Enfim. Vamos ver se funciona. E por último veio um spray pra cabelo da marca... Da Vines. Dessa marca aqui. Da Vines. Que... É um spray pra deixar o cabelo mais... Mais volumoso. Fazer crescer mais cabelo. Se meu inglês não tá falhando. Se meu físico aqui não tá falhando, né? E aí eu não gostei muito disso não. Porque quando eu passo no cabelo... Sei lá. Eu sinto meu cabelo com um aspecto meio sujo. E eu não gosto dessa sensação não. Então eu nem tô usando ele. Veio também uma amostrinha de shampoo e condicionador dessa mesma linha. Que eu já usei e gostei. Naína, a Ipsy Bag de setembro. Que foi essa aqui. Essa Ipsy pretinha. Com os manequins aqui na frente. O tema foi Glamazon. Pra você viver uma vida glamourosa. E vieram algumas coisas bem interessantes. Começando por isso aqui. É... Que se chama Lip Injection. Da Too Faced. E ele é um gel. Não gel. Não sei se eu explicar. É tipo um lip balm líquido. Meio gel. Uma textura meio de gel. Assim, ó. É... Que tem um cheirinho... Ai, muito gostoso de fruta. E ele é pra deixar os lábios mais hidratados. E mais volumosos. Não que você vai ficar com uma boca... Kylie Jenner. É... Mas eu sinto uma... Aquelas... Aquele formigamento, assim, sabe? Na boca. E ela fica até mais rosinha, assim. Ela fica um pouquinho mais cheinha. Mas eu fico aquela coisa... Nossa senhora, sabe? Mas eu sinto os meus lábios muito mais hidratados. Quando eu uso ele. Então eu passo quando eu... É... Tô começando a fazer a maquiagem. Pra já deixar ele agindo lá na hora de passar o batom. Já tá tudo bonito. E eu gostei muito disso aqui. E eu espero que dure horrores. Porque vem até bastante produto. No... Por ser um tamanho de amostra. Vem bastante coisa. E eu gostei bastante disso aqui. Outra coisa que veio também. Outro item de maquiagem mesmo. Foi esse iluminador líquido em... Não, peraí. Esse iluminador em caneta. Da... Ico London. Ico... Bem pretinho. E ele não... Não... Como é que fala? Ele não vaza. Não escorre, né? É... Eu gostei dele. Mas tipo... É um delineador preto. Como mais um... Qualquer outro delineador que eu... Que eu tenho. E ele tem a ponta de... Eu não sei se em português fala feltro. Eu vejo muito pessoal falando aqui... É felt tip. Que é... Tipo uma pontinha de feltro assim. Ele não é um pincelzinho, sabe? Não tem as sardinhas separadas. Então... Ele... Dá mais precisão na hora de você passar o delineador. Pra quem não sabe passar muito. É uma... Uma boa dica. Eu tô olhando pra baixo que eu derrubei o negócio. Calma aí. E de maquiagem também veio... Esse... Guava Butter. Guava é... Goiaba. É... E ele é... Um... Ele é um creme. Assim. Ele é em bastão na verdade. Mas é bem cremoso. E ele é tipo orgânico, sabe? 91% natural creamy lip and cheek stain. Então ele é... Ele é pra você passar como blush. Ou como... Como batom. Como batom ele não fica tão forte. Ele fica mais... Como se fosse um lipom, sabe? Mas como blush eu acho... Eu gostei bastante dele. Dá uma... Só aquela corzinha assim. Zinha. Ai... Sou saudável. É... Ai ele tem um cheiro muito gostoso de guava. E também vieram dois produtos de tratamento pra pele. É... Um deles é esse... Ah... Gente, tô fazendo aula de francês. Pra quem não me acompanha no snap. Não sabe que eu tô fazendo aula de francês. Mas... Eu... Eu sonho assim... O dia que eu vou conseguir ler um negócio... Uma embalagem dessa. Um negócio desse aqui. Sem me travar inteira. É... Mas é uma... Que tá tudo em francês aqui. Mas ele é uma... Uma máscara hidratante pro rosto. Que você passa. Deixa ela 10 minutos. Depois você tem que lavar. E também veio esse... Esse esfoli... É... Como é que fala? Esfoliante? Esfoliante facial de açúcar mascavo. É... Almô... 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 Eu sempre falo almô... Amêndoas doces e aveia. Então ela é toda natural e tal. Tem um cheiro super gostoso. E aí... Sempre que eu uso essas coisas... É... Foi como eu falei. Sempre que eu uso... Sempre que eu faço essas limpezas na pele e tal. Tipo... Hidrato e tal. Eu passo um monte de coisa. Todas essas coisinhas. Essas amostrinhas que eu tenho. Eu passo tudo de uma vez. Então eu não sei bem dizer o que... Sabe o que funciona mesmo. O que não funciona mesmo. Eu sei que eu uso tudo e acho ótimo. Agora... A Ypsi desse mês eu recebi ontem. E gente... Tô apaixonada. Pra começar... Ela tem o tema Halloween. Então ela é assim ó... Rosinha com bruxinhas, fantasminhas... E coisas do tipo... É... E o tema dela na verdade chama Black Magic. Que é sobre... Que é com produtos mais pro Halloween. Umas coisas mais... Gatos, casuáveis. Começando com esse batom aqui... É... Dessa marca... Noia? Se eu não me engano. Noia. Ele veio assim nessa caixinha. E ele é tipo... Todo natural. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. E vem nessa... Numa gama de cores aqui bem variada. É... E a cor que eu recebi chama Smoke. E gente... Eu tenho procurado essa cor? Tipo... Há muito tempo. Sabe? Eu queria um batom nude mais acinzentado. E... Quando chegou esse batom eu falei... Viado! Leram minha mente. Ele é essa cor que eu tô usando. Olha. Essa cor aqui. Então tipo... Ele é nude. Mas ele é um... Ele é meio marrom. Meio acinzentado. Sabe? Quando eu passei isso aqui eu falei... Gente... Amei! Amei de paixão! A única coisa que eu não gostei muito é que ele é cremoso. Acho que por ser um produto mais natural e tal. Então tipo... A tendência é ser mais cremosa. É... E eu não gosto muito de batom cremoso. Mas nada que não passar um pó por cima não resolva que foi o que eu fiz. E eu amei! Eu tô apaixonada por esse batom. E... Podem me mandar mais amostras dele. Pode mandar mais. De todas as outras cores. Aliás, batom vocês podem mandar que eu tô aceitando tudo. Como vocês sabem eu tenho um probleminha com batom. Pra quem também me segue no Snapchat já deve ter cansado de ouvir eu falando sobre os meus dilemas com os batons. Que eu aceitei no fundo do meu coração que eu tenho uma compulsão por ter batom. Por que, né? Não sei. A segunda coisa que veio na Ips desse mês que eu amei e eu nunca tinha testado nada assim. Foi esse corretivo aqui. Esse corretivo em lápis. E eu nunca tinha testado nenhum corretivo em lápis. Eu também amo corretivos. Eu tenho... Eu devo ter uns quatro corretivos aqui que eu uso. É... Mas todos são líquidos ou em pasta. Mas assim eu nunca tinha testado. Testado. E eu adorei ele. Ele é bem clarinho. Ele é bem clarinho. Assim, ó. Ele é bem clarinho aqui. E... Então ele fica ótimo pra fazer, sabe? Aquele... Aquela correção, sabe? Em formato de triângulo. Dá aquela iluminada assim no rosto que fica bem... Bem bonita. Fica bem natural. Não fica, tipo, muito branco. E eu gostei bastante. E ele é da marca Nude... Nude Sticks. Yeah. Nude Sticks. Na cor Light 2. Light 2. Terceira coisa que veio que eu... Gente, eu falei... Não, sério. Sério. O que que esses caras estão fazendo? Que magia é essa? Só pode ser, né? Aliás, o tema tem tudo a ver com isso. Só pode ter sido magia eles saberem mandar exatamente coisas que eu amo. Coisas que eu tava querendo muito. Que no caso é essa sombra aqui da The Balm. É... Que chama Hot Mama. Eu acho que essa é a Hot Mama. Isso. Chama Hot Mama. E... Ela é nada mais, nada menos do que uma sombra. Que também pode ser usado como blush. Rose Gold. Gente... Eles tão ganhando me matar, né? Ai... Eu quero passar isso aqui na minha cara inteira. Eu tô, tipo, fissurada em coisas Rose Gold. Aliás, eu comprei um óculos e vários brincos Rose Gold. Esse é o nível do programa que eu tô. E vieram duas outras coisas que eu ainda não tive tempo de testar. Porque eu recebi ontem e eu não... Acabei não testando. Mas veio... É... Essa loção hidratante pro rosto também de... Leite de coco com hibisco. Então eu vou testar isso no próximo dia de princesa com o netinho. Outra coisa que veio é um pincel. Eu amo pincéis, mas eu tô recebendo muitos pincéis, gente. Eu gosto porque, né? Pelo menos você não precisa ficar lavando o pincel toda hora. Que é um saco. Mas... Tá vendo o pincel demais. Ai, mas ele é fofinho. É um carinho no rosto. Gostei. É da marca Mimimim. E ele é um pincel pra... Pra blush. Bom, e é isso. Parece que passou um cornado aqui no chão. Onde é que eu vou enfiar essas coisas tudo, gente? Acho que eu tô dando até... Graças a Deus que eu não vou receber mais a Burt Box. Porque eu não tenho mais onde ver a coisa. E eu não tenho nem tempo de testar todas as coisas. Não tenho nem cara e nem saco pra testar todas as coisas. Agora batom, pode mandar. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu sei que vocês odiaram a iluminação. Porque eu também odiei. Então me desculpa. Mas tô tentando. Se você gostou do vídeo, deixem um joinha. E deixem comentários. Vocês sabem que eu amo, amo, amo conversar com vocês nos comentários. Caso vocês queiram saber quais batons eu quero... Batons? Batons? Eu quero. É só deixar no comentário que eu falo, tá? Manda o meu endereço também. Beijo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!